O Világio Gênova aqui no bairro Santa Quitéria é um verdadeiro sucesso de vendas. Aqui você vai viver muito bem com toda a sua família. Próximo a Uniandrade, pertinho da Artubenades, um bairro que tem excelentes supermercados, escolas, agências bancárias e muito mais. É um condomínio completo para você realmente viver muito bem. São mais de 11 itens de lazer, espaço zen, dois salões de festas, espaço gourmet com churrasqueira, espaço do chefe, espaço fitness, pista ajardinada para caminhada e ciclovia infantil, muito mais. E o melhor, tudo isso já entregue, equipado e decorado. As obras, como você pode ver, estão em ritmo acelerado. Aqui você pode comprar o seu apartamento com dois ou três quartos. O sinal de negócio é de apenas R$ 2.000. Para você ter uma ideia, o apartamento de dois quartos, R$ 133.000. E o de três quartos, R$ 150.000. E tem mais, você ainda pode usar o seu fundo de garantia ou até mesmo os benefícios de financiamento da Caixa Econômica Federal. Venha conhecer o apartamento decorado aqui no plantão de vendas, na rua Rezala Simão, número 650. É aqui, no bairro Santa Quitéria. Mais informações, você pode ligar o telefone. É o 3329 1764. Világio Gênova Vendas Casaredo.